Música Boa noite, caros escolásticos e escolásticas. É uma satisfação a gente estar no nosso 39º simpósio da Escola de Atenas. É uma satisfação, quero saudar todas as pessoas que estão nos assistindo. Essa escola que tem uma inserção em todo o Brasil, as pessoas têm acompanhado o trabalho da Escola de Atenas. Então é uma satisfação ter o prestígio de cada um de vocês que acompanham, compartilham, se inscrevem e acreditam nesse trabalho de renascimento cultural que é feito pela Escola de Atenas. Quero saudar aqui ao comendador José Batista Santos, que é um representante da Câmara Brasileira de Cultura. Está aqui no estado do Acre para organizar um importante evento, homenageando as pessoas da Amazônia que se destacam pelo trabalho que fazem em diversos campos do saber. Então seja bem-vindo, é uma satisfação, um prazer e a gente se sente prestigiado com sua presença aqui. Tassane também, pedagoga, nossos tempos da Universidade Federal do Acre, também a primeira vez. O Jailson também a primeira vez. O Alberto, amigo da nossa amiga Suzy, presidente aí do Sindicato dos Correios. Seja bem-vindo, Denis. É uma escola que tem uma variedade de pessoas, uma multiplicidade de formas de pensar, de pessoas de vários setores da nossa sociedade, gente ligada ao direito, à filosofia, à história, gente ligada ao trabalho do jornalismo. Todos fazem parte dessa escola e vêm prestigiando esse trabalho que nós estamos desenvolvendo há mais de sete anos. Então, qual é o objetivo hoje do nosso encontro? Qual o tema que nós elegemos para a gente debater especificamente hoje? Nós intitulamos o nosso simpósio de a segunda sofística. O que é isso? Nós vamos explicar direitinho para que a gente possa entender o que se trata esse tema chamado a segunda sofística. Seja bem-vindo, professor Renan. Tem aqui também o nosso roteiro, tá? Pode sentar aqui na cadeira cativa já do poeta, Denis. Parabéns aí pela atualidade. Obrigado. Então, a segunda sofística, a segunda sofística, ela é um movimento cultural que aconteceu durante o Império Romano. Principalmente no século I, no século II e no século III, isso depois de Cristo. Por que a gente fala assim? Porque às vezes as pessoas têm dificuldades de se situar no tempo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o que é dois mil anos atrás, o que é cinco mil anos atrás, o que é antes de Cristo, o que é depois de Cristo. O objeto do nosso estudo está situado no primeiro século, no segundo século e no terceiro século depois de Cristo. É um fenômeno cultural que aconteceu no Império Romano, onde esses homens, chamados de sofistas, tinham como principal propósito resgatar o saber da cultura clássica dos gregos antigos. Então, se a gente fala em segunda sofística, então implica que houve uma primeira sofística. E é exatamente nessa primeira sofística que os segundos sofistas se inspiram depois lá no Império Romano. E o que foi a primeira sofística para a gente poder entender? Primeiro vamos esclarecer o termo sofista. Esse é um termo que nós reconhecemos, é um termo condenado na nossa sociedade desde a época de Platão. Porque Platão dizia que os sofistas eram mercenários do saber, eram pessoas que só tinham interesse em cobrar pelo que ensinavam, eram manipuladores, eram caçadores de jovens ricos na Grécia Antiga, eram mercenários, como Aristóteles até mesmo dizia, era um falso saber, a sofística é um falso saber. De alguma maneira, essa reflexão, esse conceito, passou ao longo da história, como um conceito negativo. Mas a palavra sofista nem sempre teve um conceito negativo. Na Grécia Antiga, do século V, o sofista era qualquer pessoa que tivesse uma habilidade extraordinária em alguma coisa. Um poeta era um sofista, um arquiteto era um sofista, um pintor era um sofista, Homero era chamado de sofista, Exíldo era chamado de sofista, os poetas da Grécia Antiga eram chamados de sofista, um grupo de pessoas chamados os sete sábios da Grécia eram chamados de sofista. Então, no século V a.C., era um termo positivo. Ser chamado de sofista era ser chamado de sábio, que é o que significa a palavra sofista, vem de sofôs, que quer dizer sábio. E é interessante essa palavra, porque sofôs vem de saféia, que quer dizer claridade. O sábio é aquele que tem claridade, o sábio é aquele que tem iluminação dentro da sua própria mente. E às vezes a gente não sabe a origem dessa palavra sábio. Sábio vem de saféia e saféia quer dizer claridade, luz. Então, de alguma maneira, o sábio, o sofista, era aquele que, agindo na sua maneira de pensar e de fazer, era um sábio. Aí, no século V a.C., começaram a surgir uns professores talentosos na Grécia Antiga que ficaram especificamente chamados de sofistas. Porque eles ensinavam os jovens a falar bem, a se expressar bem. Eles ensinavam filosofia, eles ensinavam retórica. Eles ensinavam não só isso. Eles ensinavam astronomia, eles ensinavam matemática, eles ensinavam física, eles ensinavam outros saberes. Mas o propósito fundamental desses grandes pensadores da Grécia Antiga era ensinar a arte de falar bem, a arte do discurso. Porque Atenas vivia numa democracia e quem poderia se dar bem numa democracia era quem soubesse se expressar bem, era quem soubesse falar bem. E naquele período da democracia existiam os tribunais. E só as pessoas que também fossem boas na arte de falar poderiam se defender ou acusar ou participar da vida democrática de Atenas, que foi a primeira experiência democrática do mundo. Aqui nós estamos no século V a.C., falando da primeira sofística. E esses homens, quem foram esses homens que se destacaram nessa época? Nomes como Protágoras, Ípias, Pródigo, Gógias, Antifonte, Crítias, Isócrates. Foram os grandes nomes desse período. Tem um livro muito famoso da cultura grega, chamada Paideia. É de Werner Jäger, um alemão, um filósofo. E ele escreve sobre essa cultura clássica antiga. Ele é um alemão do século XIX, mas esse livro é publicado no século XX. Ele vai dizer que os sofistas são os pioneiros da educação. Os sofistas são os primeiros professores do Ocidente. Os primeiros professores. As primeiras pessoas que exigiam um pagamento pelo saber que eles diziam possuir. E isso foi um escândalo para a época. Ninguém hoje vai questionar aqui a Sani por ser professora e ganhar o salário dela no final do mês. Hoje é um negócio claro, né, Caleb? Mas na época foi um escândalo. Como é que alguém poderia cobrar para ensinar alguém? Ensinar era algo gratuito, ensinar era algo, inclusive, aristocrático. Só a elite poderia saber. A elite de sangue, a elite tradicional. Só ela que vinha com condições de saber. Aí aparecem os sofistas dizendo, não, isso aí não é assim, não. Todas as pessoas podem aprender. O que precisa são de professores capazes de ensinar. E nós podemos ensinar as pessoas a falar bem, pessoas a administrar bem sua vida, sua casa, coisa pública. Nós temos essa areteia, nós temos essa virtude, nós temos esse saber. Então as pessoas chegavam aos sofistas, principalmente jovens ricos, a família investia no pagamento, eles iam aos sofistas e eles aprendiam a arte de falar, a arte de argumentar, a arte de pensar. E se tornavam grandes administradores públicos, grandes líderes públicos, grandes advogados, quando eles iam para os sofistas. Só que isso começou a gerar uma reação no século V antes de Cristo. Principalmente por meio de um filósofo Sócrates, que combatia os sofistas. Principalmente porque os sofistas cobravam por aquilo que pagavam. E Sócrates então debatia com Protágoras, debatia com Gógios, debatia com Ípias, confrontando as ideias desses pensadores. E Platão, como era discípulo de Sócrates, vai registrar, claro, de forma algumas vezes fantasiosa, esses debates que existiam entre os sofistas e Sócrates. Sócrates enfrentando os sofistas. Protágoras era mais velho do que Sócrates, Gógios era mais velho do que Sócrates, mas existiam uns que eram da mesma idade de Sócrates, Ípias, Pródigo. Tinha outros que eram da mesma idade de Sócrates. E Sócrates aprendeu grande parte do que sabia também com os próprios sofistas. Ele foi aluno de Pródigo, que era um sofista. Ele debatia com Protágoras. Ele se nutriu dessa novidade no mundo da educação. Porque até então a educação só era dada para as pessoas que vinham da nobreza. E Sócrates, de alguma maneira, Platão e Aristóteles, estavam vinculados a essa educação mais tradicional da Grécia Antiga. E os sofistas representaram uma revolução no campo do saber. Inclusive, Hegel, filósofo do século XIX, vai dizer que eles foram os primeiros iluministas da história. Os primeiros humanistas da história. Então, os sofistas se destacavam por grande cultura. Platão questionava Homero, que foi o primeiro dos poetas gregos que conduziu a cultura da Grécia. Platão criticava. Mas os sofistas, eles divulgavam, eles defendiam a Ilíada, a Odisseia, como um grande instrumento da cultura da Grécia. Então, de tanto Platão, Sócrates e Aristóteles condenarem os sofistas, o termo vai começar a ficar caído, negativo, baixo. Chegando a tal ponto que ninguém queria mais ser chamado de sofista. Tão grande foi a condenação a esses sofistas. Porque com Platão ninguém se brinca. Platão é um grande filósofo, um grande literato. Platão é como se fosse um apogeu do pensamento do Ocidente. Então, ele jogou toda a sua pena, o seu talento para jogar os sofistas na lama, na vala. E, de alguma maneira, ao longo do tempo, conseguiu. Ali se instaurava, já na Grécia Antiga, um debate de retórica contra a filosofia. Os sofistas contra Sócrates, Platão e Aristóteles. E os debates eram acirrados. Claro que os grandes sofistas, os mais antigos, eles eram muito respeitosos com Sócrates. Protágoras, Gójas, eram muito respeitosos com Sócrates. Para eles, Sócrates era como um menino inteligente, era como um rapaz que estava se destacando. Um rapaz debatedor, um rapaz muito questionador. Então, os mais antigos tinham Sócrates como quase um filho. Então, o Sócrates questionava, eles contemporanezavam ali, eles não entravam muito em polêmica com Sócrates. Mas, em relação a outros sofistas da mesma idade com Sócrates, o debate, às vezes, era baixaria mesmo. Às vezes, o sofista véi barrigudo, véi não sei o quê, só anda em círculo, só diz que não sabe das coisas, não sai, não vai para lugar nenhum, não contribui com nenhum tipo de conhecimento, véi caduco. Então, as debates, às vezes, eram fortes entre os sofistas e Sócrates. Então, no século IV, a partir do século IV, o termo sofista vai, as pessoas vão fugir desse termo. E assim, continua nos séculos posteriores. Só que vai acontecer, no século I, um grande interesse, no século I, já depois de Cristo, vai acontecer um grande interesse pela Grécia daqueles tempos antigos, lá dos sofistas, lá de Sócrates. Um grupo de intelectuais romanos vai começar a se interessar demais pelos sofistas. Eles vão se encantar com o que os sofistas ensinavam. Então, eles vão começar a resgatar aquela antiga arte de falar, aquela retórica, aquela capacidade que os sofistas ensinavam. E eles vão se identificar, então, com esses sofistas mais arcaicos. Quando a gente fala arcaico, quer dizer os primeiros sofistas, arcaico no sentido de primeiros. Arcaico vem de arqué, primeiro. Então, eles vão se identificar com esses sofistas arcaicos, com esses sofistas primeiros, e eles vão ficar conhecidos como os homens que fizeram parte da segunda sofística. E onde é que nós vamos descobrir esses homens? Como é que nós descobrimos a existência desse movimento? Principalmente por este livro aqui. Este é um grande livro da história da retórica. Vidas dos sofistas. Todo o nosso simpósio está em torno desse livro aqui. Vida dos sofistas. Porque este homem chamado Filóstrato, ele mesmo, um membro da segunda sofística, ele vai, então, narrar a vida dos grandes homens que se destacaram no século I, II e III d.C., resgatando a antiga arte dos discursos dos grandes sofistas. E ele até vai dizer, nós não fazemos parte de nenhuma nova sofística, nós somos a continuação da primeira. Por isso que nós somos chamados de segunda. Segunda sofística. E esses homens, eles eram homens muito cultos. Administradores públicos, professores de retórica, políticos. Gente da elite do Império Romano. Lembrando que aqui, na segunda sofística, nós não estamos mais na época da Grande Grécia. Não, ali a Grécia já tinha sido conquistada pela Macedônia. Depois, a Grécia já tinha sido conquistada por Roma. Aqui nós já estamos no Império Romano, que já dominava tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali era dominado por Império Romano. Mas lá estava Atenas. Lá estava a cultura ateniense. Lá estava a beleza da cidade como um grande centro cultural do mundo. Naquela época, existiam praticamente dois centros culturais do mundo. Atenas e Alexandria. As pessoas de Roma, saíram de Roma para estudar em Atenas. Com os retores, com os oradores, com os grandes professores. Então, quando, por exemplo, Marco Túlio Cícero se dedica à arte de falar bem, ele sai de Roma. Marco Túlio Cícero era do século I a.C. Ele vai a Atenas. Ele vai beber na fonte dos antigos gregos para poder falar bem. Então, é desse livro que nós vamos falar. Eu quero dizer para vocês, eu quero apresentar a rápida bibliografia consultada. Vida dos Sofistas, é uma tradução em português. Nós temos Vidas de los Sofistas, uma tradição em espanhol. Essa é uma tradição famosa, dessa estudiosa, que é bem citada quando o tema é a segunda sofística, Maria Concepción Giner Soria. Eu tenho um livro que foi lançado ano passado no Brasil, pela Universidade Federal do Piauí, que é intitulado Filóstrato, Novas Abordagens. Falando do livro Vidas dos Sofistas, que foi o livro que ele escreveu, falando de outros livros que ele também escreveu, um livro chamado Imagens, outro livro que ele escreveu chamado Heroico, e um outro livro, Cartas Eróticas. Então, é um dos livros mais atuais na literatura brasileira, a respeito deste grande escritor, pensador, que chama Filóstrato, que é o autor da Vida dos Sofistas, que é o livro que a gente ficou sabendo da existência dessa segunda sofística. Eu adquiri também aqui um livro dele, chamado Imagens, como eu já falei, um livro dele chamado Imagens. Baixei também uma quantidade de textos acadêmicos, que eu intitulei Segunda Sofística, então fiz uma pesquisa em grandes artigos, bons artigos acadêmicos, que tratam dessa segunda sofística. Também usei aqui o livro Paideia Grega, e essa história da educação na antiguidade, de Henri Irinei Marrour, que são livros que tratam da história da educação, e tratam da história da retórica. Então, essa foi a bibliografia que a gente pesquisou, aqui nós vamos entrar agora especificamente no livro, nós não vamos entrar em debates acadêmicos, que existem muitos debates acadêmicos, que vão dizer, foi um fenômeno, foi um evento, isso que aconteceu, isso é uma invenção de filóstrato, tem unidade nessa cronologia, nessas vidas dos sofistas, então tem um bocado de temas acadêmicos, que a academia discute a respeito do livro, que não é o nosso propósito aqui. Eu apenas estou explicando para dizer que a gente não desconhece essas polêmicas acadêmicas que existem a respeito da obra. O nosso objetivo aqui é fazer uma exposição do livro, e o que nós podemos aprender, para nós que estudamos a arte retórica, desse livro que se chama Vida dos Sofistas, que é um livro que faz parte da história da retórica. Então, essa exposição que eu venho fazer, que eu estou fazendo, é uma leitura, é um recorte entre várias leituras, entre vários recortes possíveis. Aqui a gente apresenta livros, bibliografia, traz algumas ideias, alguns insights, para que as pessoas que depois tenham interesse em se aprofundar, já tenham aqui alguns apontamentos, alguns direcionamentos, que possam facilitar, inclusive, a sua pesquisa, a sua leitura. Então, vamos lá. Essa primeira sofística que nós já falamos, ela não é esquecida no livro. Quando o filóstrofo escreve Vida dos Sofistas, ele vai escrever sobre a vida dos sofistas antigos, dos sofistas arcaicos. Ele vai falar de dez sofistas antigos. Eu até citei aí alguns, protágoras, gógeas, antifonte, ípias, pródico, polo, trazímaco, crítias e isócrates. Como a gente já vem situando o que foi a primeira sofística. O ensino de protágoras era, era basicamente o ensino do relativismo, dos valores. Ele vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas. Isso se aplica à ética, isso se aplica à política, isso se aplica à ontologia, isso se aplica à espiritualidade. É o homem que é a medida. Platão vai dizer, não é o homem, é Deus. Aristóteles vai rebater também, não é o homem, é a natureza. Mas quando a gente começa a perguntar às pessoas, quem é Deus? Aí é um Deus de um, Deus de outro. A gente cai na mesma situação que é o homem, a medida de todas as coisas. O que é natureza para um, já não é natureza para outro. Por isso que Góia vai dizer, nada é. Nada é. Porque se fosse, aí não tinha esse monte de gente dizendo que o princípio de tudo foi a água. O outro dizendo que o princípio de tudo foi o fogo. O outro dizendo que o princípio de tudo foi o ar. O outro dizendo que o princípio de tudo foi a junção de tudo isso. Ele vai dizer, nada é. Porque se fosse, não teria tanta polêmica assim. se fosse um saber assim que pudesse ser provado, que pudesse ser evidenciado para as pessoas, não tinha essa polêmica toda de tantas religiões, de tantas filosofias, de tanta gente com os pensamentos contrários, muitas vezes, entre si, dizendo que tem a verdade, dizendo que tem isso, dizendo que aquilo, aquilo outro. Então, o Protágoras, ele vai inaugurar esse pensamento relativista no Ocidente, que até hoje é muito forte, essa ideia de que o homem é medido de todas as coisas. Antifonte, ele vai ser um grande advogado dos tribunais, ele vai ser uma pessoa, um polímata, como a gente chama, pessoa habilidosa na arte dos tribunais, era um psicólogo, ele tinha um escritório de logógrafo, de defensor na Grécia Antiga, mas tinha um escritório de psicologia também, uma espécie de escritório de psicologia, onde ele colocava, cura-se por meio do logos. As pessoas tristes, deprimidas, iam até ele, e ele, por meio da sua palavra, por meio do seu talento, conseguia livrar as pessoas de suas tristezas, de suas depressões, das suas desilusões, pela capacidade que ele tinha de movimentar as palavras. O que hoje fazem os psicanalistas, o que fazem hoje os psicólogos, o que fazem hoje esses profissionais. A raiz está lá, na Grécia Antiga. E Pródico também foi outro sofista, Trasímaco, é aquele que vai debater com Sócrates, lá num livro chamado A República, ele vai dizer, justiça é aquilo que o mais forte diz que é. É um conceito muito profundo esse. Muito profundo. Ah, quer dizer que justiça é isso? Se a gente for ver, nós vamos perceber que é o que o mais forte diz. Justiça. Quando o fraco diz o que é justiça, é porque ele já não é mais fraco. Ele se tornou o mais forte na sociedade. Se um promotor ganha no júri, o que é justiça é o logos que ele conseguiu impor aos jurados, foi o mais forte, foi o argumento mais forte. Se uma classe faz uma revolução e toma o poder, e impõe seu conceito de justiça, é aquilo que o mais forte diz que é. Então, ele é um realista. Ele é um realista. Os sofistas não ficavam especulando muito, tegiversando muito. Eles davam esses conceitos que deixavam as pessoas, às vezes, em embaraços e fazendo suas reflexões. Rapaz, não é verdade? Que realmente justiça... Sócrates dizia que é um valor fundamental, é um valor único, é um valor que se encontra nas esferas do pensamento e que lá desce aos homens como um poder de simpo a todos. O sofista vai dizer, não, é aquilo que o mais forte diz que é. Aí vai Sócrates dizendo, o belo é algo belo em si, existe um belo na natureza. E Pes vai dizer, não, o belo é uma bela mulher. O belo é ter sucesso. O belo é ser feliz. Então, eram pensadores muito pragmáticos, eram pensadores muito humanistas, eram pensadores muito próximos daquele tempo. Crítios e Isócrates, que foi depois o que conseguiu sistematizar todo o pensamento dos sofistas e impôs essa retórica como algo consagrado na cultura grega, foi Isócrates. Então, nessa primeira sofística, tinha mais ou menos 26 sofistas, mas a gente conhece mais esses que eu citei aí, esses 10 sofistas. Tinha outros, por exemplo, Likofram, era outro sofista, Alcidamas, eram outros sofistas. Por que que Hegel vai dizer que esses primeiros sofistas foram os iluministas da história? Porque a raiz dos direitos humanos, a raiz do contrato social, a raiz do pensamento democrático, a raiz dessa sociedade que nós estamos, está lá nos sofistas. Está do próprio contrato social. Enquanto Aristóteles dizia que uns nascem para comandar e outros nascem para serem comandados, uns nascem para serem livres e outros para serem escravos, os sofistas vão dizer, não, Deus fez a todos iguais, todos nós somos iguais perante a natureza e as leis. Todos nós temos uma boca pela qual nós comemos, nós temos pernas pelas quais nós andamos, nós temos olhos pelas quais enxergamos, nós somos iguais perante a lei. Então vejam essa profundidade do pensamento dos sofistas lá na Grécia Antiga. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Aristóteles, sempre compreendiam Aristóteles que defendia a escravidão. É, mas tinha gente que não defendia. Já naquela época. Por exemplo, os sofistas, trazendo essa ideia do próprio contrato social. Eles diziam assim, há uma diferença entre os gregos e os bárbaros. Os sofistas diziam, a Deus, a ninguém fez grega e a ninguém fez bárbaro. Isso é a educação que torna o homem grego ou torna o homem bárbaro. Pela educação, o homem pode se cultivar, ele pode se ilustrar, ele pode se iluminar. Então, os sofistas, eles são livre pensadores. E Ega vai dizer, aquilo que os sofistas pregavam, aquilo que os sofistas ensinavam, aquilo que os sofistas diziam, é a nossa atualidade, é a nossa vida. É tão atual quanto qualquer matéria de jornal que a gente vê a respeito dos acontecimentos. Porque é com essa matéria que hoje nós lidamos. Os professores, os professores quando estão em sala de aula, estão sendo sofistas. O advogado quando está defendendo alguém, está sendo sofista. O político quando se elege pela democracia e defende a Constituição, defende o primado da lei, o primado do nomos, está resgatando sem saber o que pensadores há cinco séculos antes de Cristo já pensaram lá na Grécia Antiga. Claro que nós não temos os livros, não sobreviveram os livros desses homens. Poucos fragmentos desses textos. Muitas coisas dos sofistas a gente conhece pelos diálogos de Platão. Tem alguns textos mais longos que sobreviveram. Mas a gente vai reconstituindo esse saber dos antigos sofistas. Quando se encontra uma frase de um sofista desse, é como se você encontrasse um pedaço de uma coluna, um pedaço de alguma coisa, que a partir dali os estudiosos dissessem não, essa coluna fez parte de um templo. E o formato desse templo era assim. A mesma coisa acontece com os fragmentos, os pensamentos, as letras de alguma coisa que se encontra nos sofistas, e reconstrói a partir dali o pensamento desses grandes homens. Então, como eu já falei, a vida dos sofistas fala de todos esses sofistas antigos. Vamos, então, agora para a segunda sofística. O que sabemos da segunda sofística? Nós sabemos, como eu já falei, por meio de Flávio Filóstato, que viveu entre 170 e 250 anos depois de Cristo. Era um homem amigo dos imperadores. A maioria desses sofistas faziam parte da corte dos imperadores. Eram financiados pelos imperadores romanos. Os imperadores romanos daquela época eram pessoas admiradoras da Grécia. Eles se chamavam Filo-Helenos, filhos da Grécia, filhos da Hélade. Imperadores como Antonino Pio, Adriano, Marco Aurélio, todo Severo, todos esses imperadores, eles amavam a Grécia. Eles incentivavam a cultura grega, eles preservavam a cultura grega, eles financiavam, inclusive, esses grandes pensadores. Filóstato, ele vai viver na época do imperador chamado Severo, que aí ele faz parte da dinartia dos Severos. E Severo tinha uma mulher chamada Júlia Donna. Às vezes as mulheres são muito escamoteadas, né, Suzy? Na história da filosofia e da retórica. Mas a imperatriz, esposa do imperador Severo, era uma grande intelectual. Ela tinha um círculo de pensadores que fazia parte filóstrato. Ela incentivava, ela financiava os matemáticos, os astrônomos, os retores, os sofistas, fazia parte do círculo de Júlia Donna. Imperatriz, esposa de Sétimo Severo, que era o imperador de Roma. Então, ela é uma das pessoas, é uma das mulheres que brilham na história do incentivo à cultura. Nós tivemos lá na Grécia a Spasa de Mileto, que era esposa de Perkins. Nós vamos ter lá em Alexandria, Hipátia de Alexandria. Nós vamos ter Júlia Donna. Nós temos mulheres que, de alguma maneira, participaram da história da filosofia, participaram da história da cultura, da literatura, mas que hoje ainda são negligenciadas e pouco estudadas. Nós ensaiamos fazer um simpósio sobre a Spasa de Mileto, mas não fizemos ainda. Mas nós estamos querendo fazer. Porque a Spasa de Mileto viveu na época dos sofistas, era esposa de Perkins, ensinou Perkins retórica e ensinou Sócrates, a arte da retórica. A Spasa de Mileto. Tão inteligente, tão sábia, tão preparada, que era a Spasa de Mileto. Então, o filóstrofo fazia parte desse círculo de Júlia Doma, que era incentivado à cultura no Império Romano. Por meio dessa Júlia Donna, o filóstrofo escreveu um livro chamado Vida de Apolônia e de Tiana, que era um filósofo pitagórico, bem próximo de Jesus Cristo. As pessoas dizem assim, só existe na história da humanidade só quem ressuscitou mortos foi Jesus. Na história da humanidade não existe mais ninguém que ressuscitou mortos. Às vezes é por falta de conhecimento das literaturas que existem. Lá na Índia existem essas histórias. Apolônia e de Tiana, ele ressuscitava mortos, ele curava, ele era uma espécie de místico, de filósofo pitagórico, e ela se interessou por esse pensador, por esse filósofo, e pediu para que filóstro fizesse a biografia de Apolônio e de Tiana. Eu tenho esse livro, Vida de Apolônio e de Tiana. É um mestre conhecido nos círculos esotéricos como um grande mestre da espiritualidade daquele tempo. Um filósofo pitagórico que viveu bem próximo de Jesus, e já naquela época, já naquela época, se comparava Apolônio e de Tiana com Jesus Cristo. Então, foi outro livro que filósofo escreveu, Vida de Apolônio e de Tiana. Ele biografou. E o outro livro que ele escreveu foi Imagens. É um conjunto de quadros. Ele leva uma quantidade de jovens para Nápoles, que é a cidade da Itália. E lá existe uma exposição de arte bonita, pinturas. E ele começa a interpretar aqueles quadros para os seus ouvintes. Quando a gente lê essa interpretação de quadros, é uma coisa magnífica. Quando a gente lê esse pequeno livro, é como se a gente visse na nossa frente, pelo talento de descrever aquelas imagens, o quadro que ele estaria explicando naquele momento para os seus alunos. Tão viva é a imagem que ele descreve no livro, que faz com que a gente presencie, de alguma maneira, as cenas dos quadros que eles descrevem. E isso vai ser uma característica muito forte dos grandes sofistas. A capacidade de fazer com que o auditório veja aquilo que está falando. Tem até uma frase que diz assim, o sofista não demonstra. O sofista mostra. Ou seja, ele não precisa nem usar uma linha racional do que ele está dizendo. Porque mais do que a capacidade de demonstrar racionalmente, é a capacidade de criar imagens na mente dos seus ouvintes para que eles vejam aquilo que ele está falando. E isso nós chamamos de hipotipose. A capacidade de fazer com que as pessoas vejam aquilo que está sendo dito. Então é outro livro dele. Então, ao lermos essa obra, a gente tem a forte impressão de vermos as pinturas, né, descritas pelas palavras do orador. Essa capacidade de descrever. E era um exercício antigo que se fazia para que as pessoas aprendessem a arte retórica. Quando o professor de retórica estava dando aula para o aluno, um dos exercícios que ele exigia era que aquele aluno descrevesse uma paisagem, era que aquele aluno descrevesse um quadro, aquele aluno descrevesse uma cena e fizesse com que as pessoas tivessem essa visão do que estava escrito. era um exercício de retórica chamado de proginasmata. O que é proginamata? Proginamata é um exercício de retórica. E aí eles faziam elogios de coisas até banais para treinar essa capacidade de retórica dos seus discípulos. Elogia o sal, elogia o sapo, elogia a poeira, elogia o prego. Então saíam peças interessantíssimas. As pessoas elogiando a importância do prego, as pessoas elogiando a importância do martelo, as pessoas elogiando a importância do vento, das águas. Tudo isso criava no discípulo a capacidade de escrever, de buscar significado para coisas banais. Era chamado Proginasmatas. Ele também é autor de outro livro, Heroico e Cartas Eróticas. E ele escreve esse livro aqui, Vida dos Sofistas, para um amigo seu do Círculo de Júlia Doma, chamado Antônio Gordiano. Ele era uma autoridade forte no Império Romano, chegou até a ser imperador, o Antônio Gordiano, que é o nome que ele dedica a esse livro, para que Antônio Gordiano pudesse aliviar suas dores, aliviar seus sofrimentos. O que se observa é que esse homem estava muito deprimido na época, apesar de ser uma grande autoridade do Império Romano. Ele andava meio triste, meio deprimido. E ele diz, eu vou escrever um livro que possa te interessar, porque você gosta desses assuntos, você é um cultor das letras gregas, você é um cultor da retórica. Eu vou escrever esse livro falando desses grandes homens que nós temos em nossa volta, que são homens que defendem a nossa paideia, a nossa cultura que defende a Grécia. Para que esse livro sirva para animar a tua vida, esse livro possa te despertar para a alegria e o prazer dos discursos. Ele escreve, então, esse livro com essa finalidade para Antônio Gordiano. E ele começa, então, expondo esses outros sofistas, alguns que nós já falamos aqui. E ele vai até fazer uma comparação. Esse livro que eu estou escrevendo para ti é como se fosse a droga egípcia que Helena ganhou quando veio de Troia. Porque há um acontecimento que quando Helena foi trazida de volta, ela passou no Egito e lá o sacerdote egípcio deram uma droga para ela. Uma droga que, se colocada na bebida, animava, alegrava a pessoa, fazia com que ela ficasse eloquente, ela tivesse prazeres ao falar em seus discursos. Então, ele comparava esse livro, essa capacidade desse livro de dar essa alegria ao próprio Antônio Gordiano como se fosse essa droga egípcia de Helena. Até hoje, ninguém investigou muito essa droga. Que droga seria essa? Capaz de fazer esse efeito? Ela entregou, inclusive, para algumas pessoas da Guerra de Troia que estavam muito tristes, deprimidas. Então, ela tinha essa porçãozinha que colocava na água e a pessoa ficava feliz, energizada, cheia de vontade de falar, de esplanar, de dizer o que sabia. Então, isso é um pouco o efeito de um livro quando a gente lê. Um livro bom quando a gente lê. Quando a gente encontra um livro bom que nos atenda, tem um efeito de uma espécie de droga. Droga nesse sentido de despertar a vontade de falar do livro, de escrever sobre o livro, de energizar a pessoa, de orientar a pessoa. Basta ele encontrar o livro certo. Basta ele encontrar aquilo que toque nele. Basta ele encontrar o prazer da leitura. Basta ele encontrar o prazer do conhecimento para ele encontrar uma espécie de entorpecente, uma espécie de droga que levanta, anima o seu próprio espírito. Então, continuando aqui, essa segunda sofística que nós estamos falando aconteceu nesses períodos, século I, II, III, depois de Cristo. Foi o último momento da retórica grega antiga, porque depois daqui os cristãos vão dominar tudo. Os cristãos vão fechar escolas, que eles vão chamar todo mundo de pagão, paganismo, fecha essas escolas desses pagãos, ele se torna religião oficial do Império Romano e começa a fechar tudo. Fecha escola de filosofia, fecha escola de retórica, joga esses livros para lá, o que importa aqui é a Bíblia e acabou. Então, é o último momento da retórica greco-latina a existência desses grandes pensadores. depois, quase todas as pessoas que vão se dedicar à retórica se dedicam à retórica para a pregação religiosa, para a pregação da Bíblia. Estou falando aqui como um acontecimento da própria história. Quando a religião cristã se torna oficial, ela condena tudo como paganismo. Então, o paganismo passou para a nossa história como um negócio assim, a pessoa não se batiza é pagão, não se salva, é uma pessoa afastada do conhecimento espiritual. Então, era assim que ele se referiu aos gregos e aos romanos como pagãos. Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham resistência a se converter ao cristianismo. E a maioria dessas pessoas viviam nos bairros de Roma, mais distante, chamada Pagos. e eles resistiam a ser cristãos. Eles queriam continuar sendo homens da cultura grega, homens da cultura romana. E por eles morarem nesses pagos, nessas regiões do bairro de Roma e resistiam a se converter ao cristianismo, eles foram taxados de pagãos. E pagãos ficou como um sentido negativo. Mas, para quem conhece, o paganismo é o quê? A filosofia grega romana. Isso é que é o paganismo. Quando a gente estuda a filosofia antiga, principalmente no livro de Giovanni Reale, vai estar lá. Filosofia, filosofia antiga. O estudo da cultura grego pagã. Então, o paganismo significa isso em si. A cultura grega e a cultura romana. Algumas palavras, ao longo da história, elas vão ser desvirtuadas, elas vão ser condenadas. Sofistas foi uma delas. Bruxa, bruxo, também foi uma delas. Que na Idade Média não era necessariamente uma pessoa perversa. As bruxas eram professores, eram mestres, eram pessoas entendidas em muitos conhecimentos ocultos, mas vão ser queimadas na fogueira. A palavra vai, inclusive, ser condenada. Então, tem muitas palavras, ao longo da história, que elas foram condenadas. E tem umas que não tem como a gente erguer mais. Por exemplo, mediocridade. Essa palavra não era uma coisa ruim na Grécia. Mediocridade era o quê? Era a postura do mediocritas. Aquele que está no meio. Aristóteles dizia isso, o justo meio, o equilíbrio. Era o mediocritas. Hoje, nós não podemos elogiar um medíocre, né? O cara vai, oh, seu medíocre, quanta satisfação. Quer dizer, está elogiando, não tem como elogiar, tem palavras que não dá mais para ressuscitar. Elas estão detonadas, estão acabadas. Não tem como mais fazer um trabalho de resgate. mediocridade é uma. Então, essa segunda sofística, os estudiosos vão dizer, é um renascimento da cultura grega. A gente ouve muito renascimento na época do século XV. Renascença cultural, renascença que aconteceu lá na Itália, começando por Florença, se espalhou pelo mundo todo, época de Leonardo da Vinci, época desses grandes pensadores, que ali foi o renascimento da cultura greco-romana. Mas o renascimento da cultura grega, ela está presente ao longo da nossa história, vários momentos, vários momentos. Lá na época da segunda sofística, é um renascimento da cultura grega, é um renascimento da paideia, da educação, da cultura da Grécia Antiga. O que um pensador francês, Paul Quiar, ele vai dizer, é um renascimento epocal. Porque a Grécia se acreditava também na reencarnação, na metempsicose, na reencarnação do espírito. Está lá essa ideia lá em Pitágoras, está lá em Platão, essa ideia da metempsicose, da reencarnação do indivíduo, da alma do indivíduo durante a sua trajetória. ele chamava de metempsicose. Metem é essa transposição, psicose é a alma, psique, ela trans, trans, é, como dizer, passava de um corpo ao outro até se purificar. Vai além. Vai além, é. e o Paul Guiar vai dizer o seguinte, não é só o espírito do homem que passa de corpo em corpo. Ele vai trazer uma ideia muito bonita, ele vai chamar renascimento, reencarnação epocal. Ele vai dizer que determinadas épocas da humanidade também reencarnam, também ressurgem. E aí é muito bonito e interessante porque a segunda sofística é como se fosse uma reencarnação de uma época. Aquela Grécia do século V, aquela Grécia do apogeu, aquela Grécia dos grandes sofísticos, ela reencarna na segunda sofística e ela volta a reencarnar na época do renascimento europeu com esses os grandes artistas, com as revoluções científicas, com as revoluções marítimas, com as descobertas marítimas. Então ele vai dizer que não é só o indivíduo que encarna, a época também ela encarna nesse ciclo das reencarnações de indivíduos e épocas. Então é muito interessante essa ideia desse pensador. Então vamos agora mais precisamente falar mais do livro. Ele vai dizer que tem diferença entre sofista para filósofo. Desde a Grécia Antiga, Platão colocava o filósofo acima do sofista. Já na segunda sofista eles vão colocar o sofista acima do filósofo. Ele vai fazer uma comparação no livro dele o seguinte, o que diferencia o filósofo do sofista, o Hélito? O filósofo vive dizendo que está ainda examinando, que está com dúvidas, se é, se não é, acha que não sabe, só sei que nada sei. Então ele fica ali na sua solidão meditativa e a sociedade se virando, a sociedade sendo dirigida por trevosos, a poli sendo entregue aos maus e o filósofo lá no quarto dele, sei ou se não sei, é o que não é. Então ele vai dizer não, o sofista é diferente, o sofista ele é mais proativo, ele vai dizer eu sei, eu experienciei, eu vivi, é assim, aponta o caminho, participa da vida da polis, assume cargos públicos, ele vai aos tribunais, ele dá palestras, ele dá conferência, ele vai ensinar o povo a administrar melhor a sua vida e o seu povo. Então ele vai dizer que o sofista ele tem uma perspectiva mais proativa de auxílio à escola, de auxílio à sua comunidade, de auxílio à sua sociedade. Então aqui é como se ele desse uma resposta a Platão. Platão, tu colocou o filósofo acima do sofista, mas não, o sofista está acima do próprio filósofo. E ele vai dizer, olha, naquela época os sofistas se dedicavam muito à filosofia. O que diferencia nós atualmente é que a gente deixa um pouco a filosofia de lado, a gente não fica perguntando o que é justiça, nem o que é verdade, nem o que é o belo, nem o que é isso, e nós vamos agora auxiliar essa sociedade a se ilustrar. Nós vamos a se envolver com a história, nós vamos se envolver com a política, nós vamos se envolver com a nossa comunidade. E eles se tornaram grandes benfeitores. Eles construíam prédios, templos, escolas, esses sofistas aqui, a maioria deles eram pessoas muito ricas, muito ricas. Eles reformavam praças, eles reformavam templos antigos, homens de grande fortuna material, e aquilo muitas vezes eles tiravam do bolso e erguiam um templo, mandavam reconstruir e reemendar uma estátua, reemendar alguma coisa. Eles se colocavam à disposição do saber, abriam escolas, incentivavam centros de cultura, eles vão dominar o Império Romano nessa vivacidade da cultura. eram homens ligados muito a essa cultura antiga. E Filóstico vai dizer, olha, o primeiro fundador lá da sofística antiga, o primeiro foi Góges, o primeiro foi Góges, e o fundador da nossa sofística foi Esquines, que era um pensador que perdeu um processo pra Demórtines lá na Grécia Antiga, depois saiu de Atenas e foi lá pra Ásia Menor, essa região que é a Turquia. E lá abriu uma escola e onde ele, o principal ponto de ensinamento de retórica de Esquines era a pessoa falar de improviso. Falar de improviso. Ele queria que o seu aluno se capacitasse a tal ponto que, em qualquer momento, ele podia se entregar à inspiração do momento e falar sobre tudo o que fosse possível falar sem um determinado planejamento, sem ser aquela coisa monótona do escrito planejado e trabalhado. Então, a improvisação vai ser uma das grandes características dos sofistas antigos. Mas isso já estava presente lá na Grécia. Gójas era um homem tão inteligente, tão enciclopédico, que ele chegava nas conferências na Grécia Antiga e dizia proponham-me um tema. E as pessoas de lá falam sobre isso. E ele dissertava. Fala sobre Homero quando Aquiles enfrenta o grande chefe do exército Agamemnon. Ele falava. Então, quer dizer, era um homem de grande cultura. E Pierre de Elis era um homem de grande cultura. Dissertava sobre astronomia, sobre retórica, sobre filosofia, sobre física. Tudo que se perguntava a Pierre de Elis era um saber enorme, enciclopédico. Então, é isso que possibilita o homem se falar bem. Quando a pessoa estudava retórica, ele via que tinha uma maneira de iniciar, de concluir, de desenvolver e de argumentar, mas ele percebia que tinha um negócio ali na retórica que não tinha como ele fugir. Ele precisava de conhecimento, ele precisava de conteúdo, ele precisava ler os poetas, ele precisava ler os historiadores, ele precisava ler os filósofos, ele precisava conhecer para ele poder falar. Então, a retórica foi uma impulsionadora do conhecimento enciclopédico, porque ninguém pode falar bem daquilo que não conhece. E todos os estudantes quando chegavam na disciplina de retórica para estudar, eles percebiam que tinha que ler Homero, tinha que ler Exíldo, tinha que ler os diálogos dos poetas, as poesias, conhecer a história da Grécia, ler os historiadores, ler tudo para poder dissertar, para poder argumentar, para poder descrever, para poder convencer. Então, esses sofistas, eles tinham essa, diferente do que as pessoas dizem, vazio, retórica vazia, não, eram homens de grande saber, homens de grande cultura. E aí, tinha algo importante nessa oratória dele, tem uma ideia muito central na retórica, que é chamada de cairóis. Cairóis quer dizer momento oportuno, momento propício. Cairóis é um algo oculto, que só um homem inteligente, um homem sábio, percebe. O cairóis, o momento oportuno para falar, o momento oportuno para calar, o momento oportuno para agir, o momento oportuno para empreender uma jornada, iniciar um trabalho, iniciar um projeto, tudo isso depende do momento oportuno. Porque quando o momento oportuno passa, aquilo ali já não dá mais para realizar. Ou seja, como se diz a música, o cavalo passou encilhado, eu não montei. O cairóis é esse ato de perceber o cavalo passando e montar naquele exato momento. Trazer um argumento para o tribunal, trazer um conselho para uma pessoa, tudo isso vai depender do momento. Olha que grandeza. E Protágoras vai dizer, é o momento que vai dizer muitas vezes que aquilo ali é um bem, se é um mal, se é justo, se é injusto, se é bom, se é ruim, se é belo, se é feio. É o momento. Uma coisa no momento pode ser ruim, no outro momento pode ser bom. Ele escreveu um livro chamado de Só e Logói, Duplos discursos. Ele vai dizer assim, na ela de Duplos discursos são proferidos sobre o bem e o mal, sobre o feio e o bonito, sobre o bom e o ruim, sobre o certo e o errado, sobre a verdade e a mentira. Uns dizem que verdade e mentira, verdade e falsidade são diferentes. Outros já dizem que é a mesma coisa. E ele vai dizer, eu particularmente tomo o partido dos segundos. que muitas vezes a verdade é falsa. A depender do contexto que ela é dita, a depender para quem ela é dita, a depender do momento certo, ela ganha foros de falsidade. Então, ele vai dizer que, por exemplo, a doença é boa para o médico, mas é ruim para quem está doente. Se não tiver doença, não tem médico. Então, ele vai dando exemplos da vida humana. E ele, inclusive, diz assim no livro dele, eu vou dar exemplo da vida humana. da vida humana. E ele dá esse exemplo, por exemplo, do médico. O que é que o médico vai fazer no hospital se não tem doente? A doença é ruim para quem está doente, mas é bom para o médico que vai ter seu cliente, vai ter o que tratar, vai existir a profissão. E assim para a maioria das profissões. O crime, para o policial, para o advogado, para o juiz. Às vezes, o promotor e o juiz dizem assim, ah, só existe advogado porque existe o crime. E ele não, né? E ele não sei por que ele existe. O juiz e o promotor. Quer dizer, só existe o advogado porque existe o crime. E ele não. O juiz é tipo um negócio assim que por natureza já existe. Independente de ter o crime, independente de ter isso, né? Deus deu o juiz para a humanidade, né? Quer dizer, só tem o juiz porque tem o crime também, só tem o policial porque tem o crime, só tem o promotor porque tem o crime. conflitos sociais na sociedade harmônica, dissolve tudo. Não tem juiz, não tem promotor, não tem delegado, não tem ninguém. Para que vai ter tudo isso? Só existe porque existem os conflitos sociais para resolver. A pessoa faz lá um concurso em cima das desgraças. Você é juiz. Aí vai ser juiz por causa das desgraças sociais que existe, que tem a juiz, que tem a promotor, que tem advogado. Então, ele vai fazendo isso, essa comparação. A depender da pessoa, a depender do momento, a depender de muitas coisas, conceito de verdade e falsidade muda, de justo e injusto muda, de belo e de feio muda. E ele vai dando exemplo nesse livro chamado de Soi Logoi. É um livro que eu li recentemente numa grande edição. E esses sofistas, a maioria deles eram gregos, mas viviam na Ásia Menor. Onde é a Ásia Menor? É ali hoje onde é a Turquia. Aquilo ali tudo era Grécia. Onde era a Itália, aquilo ali tudo era Grécia. Era chamada Magna Grécia. Todo o Mediterrâneo ali praticamente era grego. Mas esse povo todo ia para Atenas estudar. Então, os principais nomes da Segunda Sofística são 59 sofistas. Claro que eu não vou dizer o nome de todos aqui. São 59 sofistas que ele escreve nesse livro aqui. Dentre eles, 41 são sofistas da Segunda Sofística. Oito são alguns filósofos que ele dá o nome de sofista. que ele diz que tem o direito de ter o nome de sofista. Repara como é que ele vai valorizar o nome sofista. Ele diz que tem oito filósofos aqui que eles ganharam o direito de ser chamados de sofistas. Porque são homens que sabem falar. Homens que sabem interpretar. Homens que sabem ter a sua hermenêutica para o povo. Filósofos que têm um perfil de sofista. Eles têm o merecimento de serem chamados de sofistas. E dez sofistas da primeira sofística. O que interessa aqui não é nem falar de cada sofista desse. Cada sofista desse que você abrir, ele vai estar narrando alguma coisa que o sofista fez, argumentou. A gente vai aprendendo retórica. A gente vai se aconselhando com eles. A gente vai aprendendo a arte de falar. Lendo o exemplo de cada sofista. E ele diz assim, olha, eu não vou falar do pai da pessoa, nem da mãe da pessoa, dos irmãos dele, que isso aí não interessa. Eu vou falar dos defeitos que eles têm para que a gente possa evitar e das virtudes que eles possuem para que a gente possa imitar. Então ele vai falando dos defeitos desses sofistas, vai apontando os seus talentos, vai apontando as suas argumentações, vai apontando as suas performances diante da conferência. Porque esses sofistas, aonde eles passavam, eles eram muito prestigiados. Ele era um espécie de showman, que um monte de gente ia assistir nas conferências públicas, abertas. Era um movimento muito grande em torno desses grandes conferencistas. Esses palestrantes que nós temos hoje, conferencistas, tudo isso aí já existia no mundo antigo. Esses showman, grandes palestras, grandes conferências que mobilizavam imensas pessoas para ouvir um sofista falando a respeito de algum tema. Então eles eram grandes conferencistas. Além de advogados, eles foram grandes conferencistas. E dois, 41 sofistas. Da segunda sofística, que ele fala aqui, três se destacaram. Escopélio, Polemão e Herodesático. Herodesático é o mais famoso sofista narrado por filóstrato na segunda sofista. Na segunda sofística. Quase tudo gira em torno no livro de Herodesático. Depois dele narrar os sofistas antigos, depois dele falar os filósofos que merecem ter o nome de sofistas, ele vai falar dos sofistas do seu tempo. Aqueles que não foram professores de Heródico eram seguidores de Heródico. discípulos de Herodes Ático. Herodes é uma palavra para nós que sou estranha, porque a gente lembra logo de Herodes, o que mandou matar aquelas crianças e tal, o Herodes Antipas, o Herodes não sei mais quem. É um nome grego. Então, esse Herodes aqui é o Herodes Ático. Foi um grande orador, um grande benfeitor de Atenas. Até hoje, quem visita Atenas pode encontrar um dos principais teatros erguidos com o dinheiro dele, o Odeão de Herodes Ático. O Odeão é um teatro que fica ao sopé da Acrópole. Ele mandou construir aquele teatro. Hoje tem grandes apresentações lá. O Estádio Panatenaico, onde foi construído para as Olimpíadas da Grécia, foi ele que mandou reformar. Quando se resgatou as Olimpíadas nos tempos modernos, o Estádio Panatenaico foi resgatado. Está lá, é um grande estádio de corrida. Então, esse Herodes Ático, ele fez muitas benfeitorias na cidade de Atenas. O filóstro vai dizer da vida dele, dentre todos os homens, Herodes Ático foi aquele que melhor soube empregar sua riqueza para realizar as melhores obras. Era advogado, político, benfeitor de Atenas. E a respeito da beleza e do valor da sua retórica, vejam isso aqui. Porque se tiver um conselho a ser dado hoje aqui nesse simpósio, o básico, o fundamental, a suma de um conselho que pode ser dado a quem está assistindo esse simpósio, a quem está ouvindo esse simpósio, vai estar dentro dessa frase aqui. Filóstro vai dizer sobre Herodes Ático, ele bebeu na fonte dos clássicos. Uma boa imagem para visualizar o aspecto geral de seu pensamento e dos seus discursos é a imagem de raspas de ouro fluindo num rio de prata. Imagine isso, raspas de ouro fluindo num rio de prata. Tão grande era a riqueza, tão grande era a beleza da oratória, dos discursos deste homem chamado Herodes Ático, um dos maiores oradores que a Grécia já conheceu. Repito, raspas de ouro fluindo num rio de prata, mostrando essa riqueza da cultura filosófica, da cultura do espírito que era possuidor este homem. E ele vai dizer assim, bebeu na fonte dos clássicos. Aqui está o grande conselho que eu vou retomar daqui a pouco quando eu concluir. O grande conselho desse simpósio. Olha o que filósofo vai dizer de Herodes. Ele bebeu na fonte dos clássicos. Ele bebeu na paideia dos gregos. Ele bebeu na educação do povo antigo. Ele foi lá, ele se instruiu, ele se educou, ele foi numa fonte de cultura que fez com que ele se tornasse esse grandioso intelectual, esse grandioso retor, esse grandioso líder do nosso povo. E aí vamos para o essa próxima semana para a gente concluir. Essa parte aí que eu intitulei simbólica retórica. Como eu falei para vocês um dos pontos fortes dos sofistas, comendador, era a capacidade deles criarem imagens, símbolos. Veja o que esse símbolo que ele criou da retórica de Herodes Ático. Raspas de ouro fluindo num rio de prata. É uma imagem. É uma imagem. para denotar a beleza, a fluição dos seus pensamentos. E eles foram grandes criadores de imagens, de símbolos. Eu vou dizer outra aqui. Tem um sofista da época chamado Marcos Bizâncio, inclusive ele foi professor de Marco Aurélio, que foi o Marco Aurélio, o imperador que escreveu a grande obra Meditações, que hoje é uma das grandes obras estudadas da filosofia estoica, o estoicismo. Marco Aurélio escreveu o livro Meditações. E ele teve como preceptor esse sofista chamado Marcos Bizâncio. Quando ensinava Marcos Bizâncio, quando Marcos Bizâncio ensinava a arte dos sofistas, a arte da retórica, ele começava seu discurso com a imagem de um arco-íris. Olha aqui ele trazendo novamente um símbolo, a imagem de um arco-íris. Eis o início de seu argumento. Ele dizia, veja um discurso como se vê um arco-íris. Se você identifica apenas uma cor, não tem graça nenhuma. Se percebe muitas, aí você se maravilha. Olha ele pegando essa imagem do arco-íris para mostrar que um orador ele tem que ser um homem colorido. Ele tem que ser um homem múltiplo. Ele tem que ser um homem variado. Ele tem que ser um homem que conheça de muitas coisas, de literatura, de poesia, de filosofia, de história. A sua retórica tem que ser rica de diversidade. O orador não pode ser um só monótono, um cara dogmático, preso a religiões, preso a filosofias, preso a teorias, preso a ideologias, preso a tradições. O filósofo precisa conhecer muitas culturas, muitos saberes. O orador para que ele possa, o discurso dele, parecer um arco-íris. Essa diversidade de cor, essa multiplicidade de cores que dão beleza à sua arte. Ora ele é vermelho, ora ele pode ser azul, ora ele pode ser roxo, ora ele pode ser verde, ora ele pode ser as múltiplas cores, no seu tom de voz, nos seus gestos, ele é múltiplo. Por isso que ele diz, assim, quando você percebe as muitas cores, você se maravilha. A Grécia é uma civilização colorida. A gente olha lá para a Grécia, atualmente, estão lá os mármores brancos, aqueles mármores sem cor, envelhecidos, aquilo é porque o tempo tirou a cor. Mas a Grécia era uma civilização coloridíssima. Por exemplo, uma pilastra dessa aqui, aqui era azul, aqui era vermelho, aqui era branco, aqui tinha algum detalhe de preto. Mas era uma coisa linda os templos gregos, de tão colorida era a civilização grega. E quando a gente vê o pato e não a gente pensa que era daquele jeito que é. Não, mas era multicolorida. Então, o orador não pode ser monótono. A monotonia é a morte do discurso. Quando uma pessoa fala de forma monótona, as pessoas saem do auditório, as pessoas deixam o orador falando sozinho. Ninguém suporta um orador monótono. O orador tem que ser vivo, tem que ser variado, alternado na sua própria voz, nos seus próprios gestos. Isso é um exemplo. Uma Bela Lição de Retórica. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a me inspirar para elaborar uma simbólica da própria retórica. Eu começando a estudar a história da retórica, eu começando a estudar o livro, eu fui colhendo símbolos. Eu fui colhendo símbolos da história da retórica que mais na frente eu pretendo fazer um trabalho sobre os símbolos, usar os símbolos para aprender a arte retórica. Usar o símbolo para aprender a arte da retórica. Usar os símbolos para ensinar a falar bem. Por exemplo, a imagem do arco-íris. Tantas coisas uma pessoa pode aprender com essa própria imagem. E eu fui recolhendo os símbolos e eu anotei alguns aqui mesmo na primeira capa do livro. O corvo que está associado aos primeiros homens que fizeram a retórica. Corax e tises. Corax significa corvo. O corvo é um dos animais mais inteligentes da própria natureza. Ele imita a voz do homem com perfeição. Parece um animal nojento, parece um animal carnívoro, parece um animal que é ligado à magia, ocultas. Mas há uma outra dimensão do próprio corvo que faz com que ele seja um animal inteligente, perceptivo. É o símbolo da retórica. O punho se dizia que ao perguntar a Zenão de sítio qual a diferença de retórica para a dialética, ele dizia abrindo a retórica se expande para o público. Ela é para o público. Ela é para argumentar adiante dos auditórios. Fechando, ela é dialética. Ela é para argumentar eu, o Denis, eu, o professor Renan, eu, o Caleb, a respeito de um determinado assunto. A gente se condensa, senta aqui, senta aqui, vamos investigar o que é justiça, vamos investigar o que é verdade, vamos investigar alguns caminhos, dialética. Ela é feita para o debate de pessoas, poucas pessoas. Por isso que Sócrates só debatia. Sócrates não era um orador do público. Os diálogos socráticos é ele conversando com mais um ou dois a respeito desses temas variados. Sócrates não ia para o debate para as multidões, para as assembleias. A única vez que Sócrates fez isso foi quando ele se defendeu e foi condenado. Lá na apologia de Sócrates, ele fez a sua própria defesa diante do tribunal, mas foi condenado. Afrontou os jurados, afrontou os jurados, se tornou como se fosse superior aos juízes. Então Sócrates queria a sua própria condenação de alguma maneira. Ele queria ser um mártir da filosofia. Sócrates tinha, o meu pensar, fundamentado em algumas leituras, é que ele queria ser um mártir. Ele tinha vivido tempo suficiente. Ele queria agora se imortalizar, ser assassinado e ser o mártir da filosofia e ser o que ele é hoje para o mundo. Ele não queria se acovardar, ele não queria puxar o saco do juiz, ele não queria estar louvando gente que ele não queria louvar, estava fazendo certas coisas que o orador tem que fazer para conquistar o juiz. Acho que ele disse assim, estou muito velho para estar babando o jurado, babando aqui para me absorver. É tanto que um dos grandes advogados da Grécia, Lízias, se dispôs a fazer a defesa de Sócrates. Leu toda a defesa para Sócrates e Sócrates disse, essa defesa me absorve. mas só que eu não quero essa defesa. Essa defesa não sou eu. Essa defesa não é meu espírito. Essa defesa não é a minha vida. Eu vou fazer a minha própria defesa. Aí Lízias disse, Sócrates, tu é louco. Os atenienses, acima de tudo, têm ouvidos sensíveis à eloquência. Não deu outra. Não deu outra. Sócrates foi condenado. A bebê se curta, bebeu se curta e morreu como esse grande mártir da filosofia. A sereia, quando Sócrates morreu, o sofista, foi colocada uma sereia cantando em cima do túmulo dele para mostrar a qualidade da oratória daquele homem. As sereias eram seres mitológicos que ninguém passava por ela sem se jogar ao mar, sem se encantar com seus cantos. O Lízias é que tapou os ouvidos, se amarrou no mar, tapou os ouvidos dos seus marinheiros, se amarrou no mar para ouvir o canto das sereias. Ele atravessou no mar os cantos das sereias, os marinheiros dele todos com ouvidos tapados, amarraram ele no mastro quando as sereias começaram a cantar e ele querendo sair, ele querendo se jogar, ele querendo se entregar, ele encantado pelo canto das sereias, só que ele não pôde porque ele estava amarrado no mastro. Mas ele ouviu o canto das sereias, mas só pôde ouvir amarrado. então colocaram essa sereia no túmulo de Isócrates a mostrar o encantamento, a força e o poder do verbo daquele sofista. É um símbolo, a sereia é um símbolo da arte retórica. As nuvens, o orador, ele tem que ser com mais nuvens. Às vezes você olha um cavalo, depois você olha um elefante, depois você olha e não tem mais nuvem alguma. O orador, o sofista, ele não pode ser aprisionado. Ele não pode ser aprisionado. Dependendo das circunstâncias, ele é como a qualidade das próprias nuvens. Ele se adapta às circunstâncias, ele muda de formato, por isso que Sócrates lá no seu diálogo, Platão vai dizer não tem como capturar o sofista. Não tem, ninguém pode, é como a água. Ninguém coloca o sofista na mão e ele some das nossas próprias mãos. A água na mão some, porque eles têm essa natureza da água, têm essa natureza das nuvens, a depender dos momentos, das circunstâncias, das argumentações. É o nome de uma comédia chamada As Nuvens, de Aristófanes. o arco-íris, como eu já falei, o entorpecente, que é aquela droga lá da Helena, o corpo humano. Sócrates dizia, um discurso tem que ser igual ao corpo humano. Ele tem que ter pernas, ele tem que ter braços, ele tem que ter olhos, ele tem que ter boca, ele tem que ter a harmonia do corpo humano. O discurso é uma organicidade. Do jeito que é o corpo do ser humano, o discurso tem que se espelhar no próprio corpo do ser humano. Ele tem que ter a beleza, ele tem que ter os contornos, ele tem que ter essa presença do homem, como se fosse um arquétipo do seu próprio discurso. Quando se elaborou lá o Pátano, o grande templo lá de Atenas, por Pérex, se inspiraram nas nas belezas do corpo humano. Nas belezas do corpo humano. Que a Grécia cultuava a beleza. A Grécia cultuava o corpo humano. Não só o corpo humano, ela cultuava a sabedoria, ela cultuava o belo nas suas diversas manifestações. Esse culto ao belo está na própria raiz da civilização. Olha a guerra que eles fizeram por Helena. Por causa da mulher bela. E Helena não era uma mortal normal, se considerava ela como a filha dos deuses. Inclusive, dizem que ela nunca envelheceu. Helena nunca envelheceu. Porque ela teria sido uma filha dos deuses. Imagine, depois de 20 anos lutando por aquela jovem, bela e bonita, aí chega lá, na Esparta, ela está, tem a Helena, toda, toda já, sem aquela beleza de outrora. O pessoal, meu Deus, olha onde a gente se meteu, olha a guerra que nós fizemos por uma mulher dessa. Eu acho que os gregos, eles sofreram muito, mas só que dizem que ela nunca envelheceu. Ela sempre permaneceu com sua própria beleza. Isócrates vai dizer, é por causa da beleza dessa mulher que os gregos se uniram como nação. Eles se uniram e foram resgatá-la. Nem tanto pela mulher, mas pela beleza que eles cultuavam. E os gregos se uniram contra os troianos e venceram Troia. Então, o contorcionista, Platão vai dizer isso, o orador, o retor, ele é um contorcionista. Vocês já viram aqueles contorcionistas de circo, uma coisa assim maravilhosa. Ele se contorna toda a cabeça por cima do pescoço, o braço ali. Faz cada malabarismo que o cara se impressiona todo. O discurso é como se fosse um contorcionista daquele. Tem que ter essa natureza elástica. Eu sempre dou o exemplo do elástico. Você estica o elástico, faz com o elástico o formato que quiser. É o cérebro do ser humano tem que ser um elástico para poder aprender essa natureza do discurso. O Roussinol tem um sofista aqui que ele vai dizer, ele foi chamado para fazer uma conferência numa cidade e aquela cidade era muito dogmática. Era uma cidade muito fechada ao pensamento. E ele só disse assim para quem o convidou, Roussinol não canta em gaiola. O que ele queria dizer com isso? Que o sofista ele não se adequa a sistemas fechados. O sofista ele precisa de liberdade, ele precisa de democracia. O sofista ele é um Roussinol que canta nos amplos bosques da liberdade do pensamento. É como o orador pode se desenvolver, é como o homem pode falar dentro de um clima de liberdade. Porque onde não tem liberdade, seja num partido, seja numa religião, seja numa sociedade, não tem oradores. Você não vai encontrar nenhum orador lá na Coreia do Norte. A não ser o Xixin lá, o comandante de lá. É o único orador que tem, orador oficial da Coreia do Norte. Você não vai encontrar nas ditaduras oradores. Você vai encontrar oradores nas democracias. Porque foram nas democracias que eles surgiram. Em Cuba se fala muito do Fidel Castro, mas era o orador oficial de Cuba era o Fidel Castro. E tinha assim outros grandes oradores. Tinha o Fichaguervara antes de fazer a Revolução. Mas depois os caras diziam, olha, eu quando comecei a me interessar por oratória, em 95, quando eu entrei no curso de História, um dos primeiros livros que eu li foi um livro de uma coleção que era de Fidel Castro. Fidel Castro foi um dos primeiros que eu li. Eu tenho essa coleção quase toda aqui. Fala de Danton, de Fidel Castro, de um monte de pensadores, de Lênin. E aí tinha lá que o povo ouvia Fidel Castro por quatro, cinco, seis horas. E depois eu fui compreender por que o povo ouvia o homem por quatro, cinco, seis horas. Não tem quem consiga ouvir um cara por quatro, cinco, seis horas se não tivesse ali a obrigação de ouvir. Porque era bonita a oratória do Fidel. Com certeza. Tem vídeos que mostram a eloquência, a força, a experiência daquele homem. Mas por quatro, cinco horas, aqui no máximo é uma hora, uma hora e meia. Daqui a pouco vocês estão todos olhando o relógio e tal. Vou até olhar aqui. O imã, Napoleão Hill fala isso, o orador como um imã. Por que o orador é um líder? Porque ele tem um imã a chamar o seu auditório, as pessoas. Ele é carismático. O orador, de alguma maneira, ele tem um imã que ele atrai a atenção dos seus próprios ouvintes. O manto colorido de Platão também, que lembra o próprio arco-íris, o rio de prata fluindo em raspas de ouro, a língua de dois gumes, que chamavam Zenão de Aleia língua de dois gumes. Ele tanto defendia como ele acusava. Ele transformava o justo em injusto, o injusto em injusto. Era língua de dois gumes. Ele cortava tudo pela sua capacidade antilógica de ser. Ele defendia um argumento, depois ele destruía aquele próprio argumento. com toda a precisão do mundo. Ele dizia que a pessoa agiu em legítima defesa e depois ele dizia, mostrava que aquela pessoa não tinha agido em legítima defesa e a pessoa ficava completamente confusa com a argumentação dele. Era chamado língua de dois gumes para ver o grau a que chegou a arte retórica na Grécia Antiga. A coroa das palavras, o mero, ele vai dizer que o grande orador ele é coroado. Ele chega nas cidades e ele é coroado, ele é louvado, ele é respeitado pela sua capacidade de falar. O espelho de Demóstenes, Demóstenes usou muito o espelho para poder falar bem, articular bem, se ver sua postura, seus gestos. O espelho é um grande símbolo da arte retórica. Hoje nós não precisamos tanto do espelho, porque tem uns vídeos que a gente pode se gravar, se perceber, se ver argumentando. Então, tem outras formas de ter o espelho como um símbolo da arte retórica. Então, isso é a simbólica retórica, isso é a simbólica do discurso, isso é a simbólica da arte de aprender. Então, tem um rico simbolismo na arte retórica que mais para frente, um estudo mais apurado, nós vamos elaborar um estudo sobre a simbólica da arte retórica. Já concluindo, nós falamos da primeira sofística, nós falamos da segunda sofística e tem uma ideia que eu venho desenvolvendo também que é chamada de terceira sofística. De aí, é um estudo que eu estou empreendendo. O que é a terceira sofística? Lá dos segundos sofistas, no século I, II e III do Império Romano, até o século XIX, houve a condenação da palavra, houve a condenação dos ensinamentos e das práticas sofísticas. Vamos dizer que Platão ganhou o debate. Platão foi vitorioso. Aristóteles e Sócrates venceram o debate em relação ao termo, ao nome, às práticas, o valor da sofística. No século XIX, acontece um fenômeno muito interessante, porque o valor dos sofistas começam a ser resgatados. e começa a ser resgatado com um dos maiores pensadores da filosofia, que é Hegel. Hegel é que vai tirar os homens da sepultura, do sepulcro. Hegel vai dizer levanta-te e anda. No seu livro História da Filosofia, ele vai dizer esses homens aqui foram os primeiros, é dele a frase, esses homens da Grécia foram os primeiros iluministas da história. Esses homens foram os primeiros os humanistas da história. Vai resgatar e vai estudar a frase de Protagoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então, o filósofo da estatura de Hegel não tinha como não tirar aqueles homens. Isso é uma espécie de Lázaro ressuscitado. Porque depois que Hegel fez isso, uma sequência de outros pensadores vieram também fazer a mesma coisa. Nietzsche é um deles. Nietzsche é chamado de sofista. Nietzsche vai resgatar todo o valor da sabedoria dos sofistas. Nietzsche vai questionar Platão, Nietzsche vai questionar Sócrates, Nietzsche vai dizer Sócrates matou a cultura grega. Ele vai chegar e dizer matou a cultura grega, sufocou a cultura grega. A expansão do homem, o poder do homem, a vontade de potência está naqueles homens lá. Está em Protagoras, está em Gógio, está em Kálicles, está em Polo, está nesses homens que faziam com que o homem aflorasse o seu espírito. Sócrates sufocou com essa sua ideia de virtude, de moral, disso, que era uma ideia bonita, mas depois vai ser apropriada, vai ser apropriada de forma negativamente pelas pessoas. A moral é um termo muito confuso. Eu pouco uso essa palavra. Pouco eu uso essa palavra, porque ela atrás confusão. eu prefiro ética. Eu prefiro usar a palavra ética, porque ela já é mais mansa. Quando a gente fala para moral, a gente já entra num clima de confusão. Moral de quem? Moral para quê? É muito subjetivo. O Brasil entrou nesse confronto aí, nesses últimos tempos, porque há de moral. A moral do homem de bem, a moral do homem de bom e costume, a moral do homem direito, homem... nós entramos com isso. Dentro desse clima de moralismo, a moral se transforma em moralismo. A moral do soldado, que mata o país. A moral do soldado, a moral do sofista, a moral do médico, a moral do cristão, a moral do budista, a moral do muçulmano, a moral do chinês, a moral disso, a moral... São tantas coisas que são consideradas morais, que às vezes a pessoa mata em nome da moral. Já mata em nome de Deus, imagine não matar em nome da moral. Então, são certas palavras que a gente tem que ter cuidado ao abordá-las publicamente. Eu, particularmente, prefiro a palavra ética. Ética já está... É mais universal. A pessoa tem uma postura ética no falar, no viver, no dizer. Quando a gente diz assim, aquela pessoa é uma pessoa de moral, já joga uma carga enorme para cima dela. De repente, é revelado alguma coisa daquela pessoa, passa a não ser mais moral, passa a não ser o quê. Ela diz, eu sou homem de moral. Aí depois aparece um escândalo daquela pessoa. Defensor da família, dos bons costumes, da pátria, não sei de quê, aí depois revela algumas coisas da pessoa. Então, tem isso. É algo perigoso. Se colocar no lugar do moral, se colocar no lugar do moralista, é um negócio muito fácil do cara dar uma... Arrasteirinha. Muito fácil. Não é um local muito seguro, não. Então, eu prefiro ficar mais um pouco em cima da ética, que é o resgato mais do ponto de vista filosófico, dessa necessidade do homem realmente, de ter uma postura de honestidade, de seriedade nas coisas da vida. Já, então, esses estudiosos, Hegel, Nietzsche, depois, Diels e Crans, vários outros nomes que não convém eu citar aqui, mas eu vou citar para ficar registrado. Eugênio de Prielles, Solano do Ezo, Jaqueline de Romney, Werner Jäger, Henri Nema Rocha, Imperium, Amando Plebe, Bárbara Kesan, Kerfred Guthrie, Maio Testini, Maria José Vazpinto, Giovanni Cacertano, Alfredo Lanos, Gilberto Romey, Debey, Capice, são todos esses nomes de grandes acadêmicos ligados às universidades que fazem com que nós conheçamos quem foram os primeiros sofistas. Grandes coisas que nós estamos sabendo aqui foi porque homens como esse, o movimento sofista, nos esclareceram, foram estudar, foram buscar as fontes, os testemunhos, os fragmentos, eles foram analisar os textos, esse daqui, esse estudioso aqui da Argentina, Los Vierros, os sofistas e é o humanismo. Então, esse povo todo, atualmente, do século XIX, do século XX, século XXI, esses homens, eles, na minha opinião, eles fazem parte de uma terceira sofística, porque eles estão fazendo renascer a verdade, a beleza, a importância desses grandes homens da Grécia Antiga e do Império Romano. Não é que eles sejam sofistas nas suas atuações, nos tribunais, ou na política, ou nas conferências, não, eles são membros da sofística de uma outra maneira, por meio da pesquisa, por meio da investigação, da história, do pensamento de todos esses homens. Nós estamos aqui, eu considero, dentro de uma terceira sofística, porque um simpósio está dentro dessa forma de louvar, cultuar a sabedoria antiga e reconhecer o valor que esses homens têm para o pensamento da humanidade. Então, essa ideia da simbólica retórica e da terceira sofística são ideias que eu pretendo pesquisar mais, investigar mais e escrever a respeito para dar uma contribuição a esse trabalho também de estudo da cultura clássica antiga. Então, quero concluir dizendo o seguinte, eu falei do mais importante conselho que eu poderia dar nesse simpósio de hoje. Tem muitas coisas aqui não ditas, muitas coisas aqui não desenvolvidas, muitas coisas aqui em relação à segunda sofística, como eu falei, foi um recorte, foi uma leitura para quem quiser conhecer um pouco mais desse livro, Vidas dos Sofistas, conhecer mais o autor do livro, Filóstrato, conhecer mais sobre sofística, alguns apontamentos que nós fizemos. Num simpósio como esse não tem como abordar tudo. Então, muitas coisas não foram ditas, muitas coisas precisaram ser silenciadas, mas aquilo que dentro do nosso tempo que foi possível trazer, que eu considero esse um trabalho pioneiro no Brasil sobre a segunda sofística, eu considero um trabalho pioneiro. Esse trabalho que nós estamos fazendo sobre a segunda sofística, para que possa ter posteriores desenvolvimentos, novas pesquisas. Mas, eu estava falando do principal conselho. Se tem um conselho que resume tudo isso aqui, está nessa frase que Filóstrato falou de Herodes Ático. Ele bebeu na fonte dos clássicos. Quer ser um filósofo? Quer ser um retor? Quer ser um homem do discurso? Quer ser um homem erudito? Quer ser um homem qualificado? Quer ser um homem instruído? Quer ser um homem ligado a essa cultura? Beba na fonte dos clássicos. Como dizia Isócrates, estude os poetas gregos, estude os oradores gregos, estude os filósofos gregos, estude a paideia grega. Palavra que quer dizer cultura, civilização, educação, é um dos mais ricos conceitos que tem. A paideia que formou o homem grego. Esse daqui eu atribuo como um dos livros mais importantes da contemporaneidade. A paideia grega. Que ele vai, inclusive, fazer com que a gente o quê? retorne à Grécia e beba na fonte dos clássicos. E é que mesmo ele vai dizer assim, a Grécia é uma fonte inesgotável de saber e de cultura. Inesgotável. É impressionante quando a gente começa a estudar a cultura grega e surgem pensadores que a gente não conhecia de uma para outra, textos que a gente não conhecia em vários ramos do saber. é impressionante quanto mais a gente mergulha, embora a maioria desses livros tenham sido queimados na biblioteca de Alexandria, é impressionante a quantidade de coisas que a gente vai descobrindo quando a gente estuda a filosofia grega, a cultura grega, o teatro grego, o direito grego. Eu sempre digo algumas pessoas que me vêm pedir algum conselho da arte de falar bem ou para atuar nos tribunais ou para atuar no mundo jurídico. Estude a cultura grega e o direito romano. São fontes de saber, são fontes de cultura. O direito romano não é só lei, o direito romano é a arte de viver. Tem uma frase de um maior do jurista romano, o Piano, que ele dizia assim, definindo o direito. O que é o direito? Ele dizia, direito é viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um que é seu. Isso é muito mais do que direito. Isso é arte de viver. Isso é prudência, isso é sabedoria. Viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um que é seu. Ele dizia que isso é o direito. Um jurista romano chamado o Piano. Então, estude a cultura grega, ama a cultura grega, cultua a cultura grega, estuda o direito romano, vai nos clássicos, vai lá nos sofistas, vai lá em Platão, vai lá em Cícero, vai lá em Quitiliano, vai lá na segunda sofística, qualifica a tua advocacia, qualifica o teu jornalismo, qualifica os teus livros, qualifica a tua literatura, qualifica as tuas poesias, qualifica o teu ser no mundo, vai lá na fonte dos clássicos, vai lá na fonte grega, vai lá da nossa origem. E aqui, para finalizar, eu escrevi esses dias que virou uma moda as pessoas dizerem que a Grécia, a filosofia não é da Grécia, a filosofia veio da África. Tenho uma ideia agora que as pessoas estão dizendo que veio da África, a filosofia, querendo desmerecer o nascimento da cultura filosófica na Grécia Antiga. Não é que os gregos não foram influenciados pelos egípcios, não é que os gregos não foram influenciados pelos persas, pelos hebreus, pelos indianos. Foram! Mas nós temos que dar acesso ao que é de César. Se nasceu na Grécia, é da Grécia. Não é porque a pessoa vai ver um livro sem biografia e achar que a filosofia já foi roubada. Eles dizem assim, que a filosofia foi roubada do Egito. E é interessante como é que a gente rouba, né? Um livro. Eu roubo um livro, tudo bem, eu levo o livro, é um objeto, mas como é que eu roubo uma filosofia? Aquele pessoal não vai ficar não com a filosofia na cabeça deles, nos livros deles. Eu fico me perguntando, e cadê os desenvolvimentos posteriores dessa filosofia que se nasceu lá? Como houve a filosofia na Grécia? Ah, porque Platão foi lá, Pitágoras foi lá. Foi como foram em outros povos também. Mas Aristóteles nunca foi no Egito, Sócrates nunca foi no Egito, Protágoras nunca foi no Egito, grandes pensadores da Grécia nunca foram no Egito. Então, e às vezes eles confundem o Egito com a África. O Egito fica na África? Fica. Mas só que o Egito está mais influenciado pelas culturas do Mediterrâneo, por Roma, por Grécia, do que pela África subsaariana, pela África realmente subdesenvolvida. E aí eles dizem que nasceu no Egito para dizer, olha, não, o autor que escreve esse livro, a filosofia grega é um legado roubado do Egito, é esse o título do livro, ele vai dizer que escreve aquele livro para que o povo preto pare de adorar o intelecto grego. É o objetivo que ele escreve com esse objetivo. mas isso não quer dizer isso não quer dizer que isso seja verdade. Não quer dizer que isso seja verdade. É porque nós, muitas vezes, só costumamos ver os europeus como dominadores. Porque tudo se acusa de eurocentrismo. Tudo se acusa que a cultura é dominadora. Não, a cultura grega é uma cultura que se expande, que ela acolhe, que ela se entrosa com outros povos. Existe a cultura greco-síria, a cultura greco-egípcia, a cultura greco-hebraica, a cultura greco-hindu, a cultura greco-persa, por essa maleabilidade do que é a cultura grega. Pode ter uma cultura greco-indígena, pode ter uma cultura greco-negra, greco-acriana, greco-brasileira. O que a gente precisa é valorizar o que é de cada povo. O que é de cada povo. E nós só temos a ganhar. O Brasil só tem a ganhar. Sair da penura educacional se se voltar para os clássicos. Se se voltar para a filosofia, se se voltar para a retórica, se se voltar para esses ensinamentos clássicos. Então, esse é o grande conselho desse livro. Vamos beber na fonte dos clássicos. Quando a gente bebe na fonte dos clássicos, nossa retórica é colorida. Nossa retórica é múltipla. Nossa retórica é variada. Ela tem espaço para todas as culturas. Ela tem espaço para o branco, ela tem espaço para o negro, ela tem espaço para o indígena, ela tem espaço para todas as culturas. Porque o ato de ser filósofo, o ato de ser retórico, é um ato de prestigiar e de viver a diversidade da cultura humana. Não é sem razão que Protágora vai dizer o homem é a medida de todas as coisas. Ele não vai dizer que é o branco, não. Ele não vai dizer que é o europeu. Ele não vai dizer que é o grego. Ele vai dizer que é o homem. É o homem das diversas culturas, é o homem das diversas nacionalidades, é o homem das diversas civilizações. Colocar o humanismo no centro do debate, a nossa sociedade cresce e avança direcionada por essa cultura que está na nossa raiz. Acima de tudo, nós aqui. Nós somos cristãos? Somos. Mas nós somos também gregos, nós somos também romanos, nós somos também indígenas, nós somos também fruto de muitas miscigenações e encontros de culturas. Então, vamos beber na fonte dos clássicos para que a gente possa compreender tudo isso e a gente possa se qualificar como orador e como filósofo. Muito obrigado a todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.